Surgiu da ideia de nós trabalharmos para auxiliar as pessoas em suas necessidades, pois nós percebemos que quando nós fazemos o bem, isso faz bem para a gente. Daí então, o bem que faz bem. Nós temos cerca de 25 voluntários, pessoas que têm ajudado de diferentes maneiras. Uma das ações que nós realizamos é a arrecadação de alimentos. Ontem, por exemplo, nós estivemos distribuindo, entregando esses alimentos. Temos a Tarde da Alegria, que é essa de hoje à tarde. E aqui nós temos o Varal Solidário, em que nós já distribuímos muitas peças de roupas ali. A gente tem o apoio do Deola, que doou ali a cama elástica para a gente estar utilizando. O Inflável, ele fez por um preço muito camarada, muito legal. Assim, bem solidário também. E aqui nós temos também o vôlei gigante ali, e uma porção de brincadeiras que a gente vai desenvolvendo. Pipoca, temos o suco, pintura no rosto ali, e assim vai. Música 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 Música